Como quebrar o homem que te ignora? É uma das grandes dúvidas que as mulheres têm. Eu vou te ensinar rapidamente a quebrar esse homem no meio, a deixar ele sem reação. A primeira coisa que você tem que fazer é perder o medo de perder. Grande problema, porque a mulher tem essa coisa, né? Ai, mas e se ele encontrar outra? E se ele sair com outra? E se outra mulher tirar esse homem da minha vida? E se outra pessoa entrar na vida dele? E se ele se apaixonar por outra pessoa? Esse medo de perder aquilo que não te pertence é exatamente aquilo que faz com que você sofra cada vez mais por amor. Quero deixar bem claro, não importa qual é o motivo que você está sendo ignorada, você está sendo deixado de lado. Então, se você já está sendo deixada de lado, alguma coisa não é 100%. Você tem que entender que nesse momento você não é prioridade. Então, se você se preocupa em perder aquilo que não te pertence, você está como um cachorrinho correndo atrás do seu próprio rabinho, andando em círculos. E o que está acontecendo? Você está gastando energia em algo que não vai adiantar. Esse pensamento, perder ele, ele vai ficar com outra. Como o seu amigo sempre fala, contigo ou sem tigo, ele vai ficar com outra. Se ele tem esse desejo, se é da vontade dele, olha o livre-arbítrio acontecendo. Ele tem a vontade dele. O caminho que leva você até esse homem é o mesmo que traz ele até você. Mas ele não está afim de vir te procurar, não é? E às vezes, por que isso está acontecendo? Porque quanto mais você corre atrás, mais esse homem vai te machucar, mais esse homem vai pisar em você. Por isso que eu quero refletir contigo agora e peço para que você fique comigo até o final, porque eu vou fazer aqui uma escadinha de prioridades para que você chegue na última dizendo, cara, era isso que eu precisava. E é isso que a gente vai fazer com o homem que está nesse momento ignorando, machucando, distanciado, silencioso e você está perdida. Jouber, eu não sei o que fazer. Então, o primeiro passo, já notou aí, né? Perder, medo de perder. Você não pode mais ter medo. Se é meu, vem para mim. Se não é, nunca foi. Para de se iludir. Para de, muitas vezes, achar que ficante é relacionamento. Quantas vezes eu tenho que repetir para vocês que o ficante, ele não tem uma bandeira, ele não tem um estado, ele não tem um país, ele é do mundo, ele é de lugar nenhum. Ele está com você, dando a mesma intensidade que ele vai dar para uma amiga na esquina, que ele vai dar para uma garota do outro lado da cidade. Então, não adianta você achar que esse homem lhe pertence ou que ele é um namorado ou tem que lhe dar satisfação da mesma coisa. Você não tem que ficar dando satisfação da sua vida para um ficante. Um segundo passo, você não deve nunca, mas nem sempre tortura, implorar a atenção de um homem que está te ignorando. Por quê? Quando você começa a ignorar a atenção desse homem, duas coisas acontecem. A primeira delas é que ele vai se achar o cara. Então, o ego dessa pessoa é elevado ao quadrado. Então, se a pessoa já estava distante, te machucando, ao implorar, você vai fazer com que esse homem se ache cada vez mais o cara mais importante. Então, quando você estiver correndo atrás, ele está garantido que você está ali na sacolinha para a hora que ele quiser, no bendito prazer desse homem. E o segundo passo é que vai encher o saquinho. Sabe aquela pessoa grudada, correndo? Sabe uma pessoa que é fraca, que é dependente emocional, se humilhando, sabe? Dá aquela coisa tipo assim, cara, eu estou com dó dessa garota. Chega a ter dó, pena. Ninguém gosta que alguém fique com a gente por pena. Aquela garota que fica como se estivesse batendo na porta da casa dele todos os dias, mas através das redes sociais. Ele entra num determinado aplicativo, está lá você. Oi, tudo bem? Como é que você está? Comeu mamão hoje? Entra no outro aplicativo. Oi, bonitinho. Eu estava pensando em ti agora. Vai no outro canto, está lá você. Ah, final de semana vai ter festa na casa da Claudinha. Vamos comigo? E aí assim vai. Ai, passando para te dar uma boa noite. Dorme com os anjinhos. Gente insuportável. Ninguém vai aguentar uma mulher assim, tá? Ninguém vai suportar uma pessoa assim. Imagine isso ao contrário. Um garoto o tempo todo, um homem o tempo todo te sufocando, desesperado, correndo atrás. Mas será que você não percebeu que eu estou te ignorando, criatura divina? Será que você não percebeu que eu não estou a fim de falar com você? Será que você não percebeu que você não é prioridade? Será que você não percebeu? O que eu tenho que fazer para que você se toque? Chega um ponto em que você, em vez de conquistar, você cria uma ojeriza. Você cria um repúdio. Você cria um ranço. E aí, meu amor, aí nem o seu amigo aqui, fazendo consulta com você, usando todo o poder da psicanálise, vai poder te ajudar. Porque você, em vez de trazer um homem para perto de você, você está expelindo esse homem da sua vida. Agora, o único homem, o único homem, além do seu pai e Deus, que você não pode expelir da sua vida, é o seu amigo Jôver aqui, né? Que está do teu lado. Então, para isso, já escreva, pega esse dedinho lindo que você está usando, assim, essa unha em gel maravilhosa, e clica ali, ó. Pum, pronto. Inscrita no canal. Aí já manda para uma amiga sua aí, fala, ó, conhece o gordinho. O gordinho aqui fala umas coisas legais. Tá? Obrigado pelo carinho. Eu fico muito feliz de chegar até o coração. Mas, assim, se você não pode implorar, hastejar e criar ranço, automaticamente subentende-se que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dar tempo e espaço. Tempo e espaço fará com que esse homem tenha tempo para ver que ele pode estar errado, que ele está ignorando uma pessoa que é forte, espaço para viver a vida dele e ver que, de repente, se vocês tiveram uma discussão ou tiveram uma briguinha, um desentendimento, que essa vida de sair pegando Deus e todo mundo não chega a lugar nenhum e aquilo vira a rotina. Então você tem que dar tempo e espaço para que ele sinta falta de você. Aí, de Leozé, diferente. Meu amor, quando uma pessoa sente falta da outra, é a hora em que você tem ele na tua mão. Você tem ele entregue novamente a você. É diferente da pessoa que está ali jogada a seus pés implorando. Quando você reverte essa situação, quando você vê que deu tempo, deu espaço, quando você mostra para ele que você está fazendo a tua vida, que você não está rastejando, que você está em silêncio, quando você oferece também o distanciamento e o silêncio, dá tempo para que esse cara se encontre e diga poxa, hum, cadê de Leuza? Cadê de Leuzinha? Cadê de Leuza? Onde é que está de Leuza? E aí a coisa começa a acontecer. Mas para isso você tem que ter maturidade. Você tem que respirar, tem que segurar a tua onda, deixar as coisas se apresentarem, as coisas andarem. Não adianta essa sangria desatada, esse desespero, essa imaturidade emocional. Para com isso. Isso não vai ajudar você. Mas se quer ver uma coisa que te ajuda, é você plantar uma dúvida na cabeça dele. E eu te ensino a plantar dúvidas na cabeça de um homem. Como que você faz isso? O fato de que não vou bloquear, o fato de que não vou excluir, o fato de que estou online no mesmo tempo que ele, porém eu estou aqui online e conversando com outras pessoas. Essa dúvida nasce como, será que ela está conversando com outro homem? Será que encontrou algum substituto para o meu lugar? Será que ela está bem? Será que ela está feliz? Por que ela não está mais correndo atrás de mim? Por que ela não está mais implorando? Por que ela que já implorou e dizia que me amava, agora está vivendo bem? Por que ela está tão bonita e sorrindo? Por que com quem que ela foi no show do Gustavo Lima? São dúvidas que pairam no ar. É você plantando essas dúvidas apenas ficando em silêncio. Olha que coisa linda. E aí, o que que acontece? Não estou mais ligando para o que você está fazendo. Não estou mais stalkeando o que você está fazendo. Não estou mais vendo os seus stories. Não estou mais vendo a sua vida. Não estou criando fake para que eu sofra. Ou seja, olha que maravilhosa que eu estou. A blogueirinha postando o show do cara que você foi, postando a tua vida na praia, na academia, postando o teu dia a dia de boa. Sem as mensagens bestas do tipo, não deu valor, as rosas morreram porque você não soube cuidar do jardim. Nada disso, pelo amor de Deus. Não se exponha dessa forma ridícula com essas musiquinhas apaixonadas ou funkeiras que você vê por aí. Finesse, mulher fina. Silêncio faz o cara ficar na dúvida. Faz o cara ficar... Pô, será que ela me esqueceu? Outra coisa que dá certo é quando você dá prioridade para você. Quando você dá prioridade para a tua beleza, quando você dá prioridade para investir em você, para a tua saúde, para os teus cuidados, para a tua pele, para o teu cabelo, para a tua roupa, em vez de ficar chorando por ele, vou comprar um sapatinho, vou meter uma cor nova no cabelo, vou dar um tapa na beleza, o cara vai ver que eu mudei a foto de perfil, que eu mudei o cabelo. Por quê? Será que ela está fazendo isso porque encontrou outro? Ou porque está mais feliz do que estava comigo? Está vendo como é que você quebra o juízo de um homem que está te ignorando só no talento? Sem o desespero da louca batendo na porta desesperada, a volta para mim, eu não vivo assim, não vai a lugar nenhum, filha, pelo amor de Deus. Então, olha aqui, presta atenção no tio, nós já estamos em um outro nível, já está linda, já está maravilhosa, já está cuidando da sua vida, vou dar prioridade para quê? Para o boy caído? Para a sua vaca atolada? Não! Vou dar prioridade para as amigas, vamos hoje tomar uma, dar um rolê, só não vai pagar calcinha, não vai passar do limite, né? Vou bonitona, não vou postar foto garrada em macho, não vou queimar meu filme, sabe? A única coisa que uma pessoa tem na vida, que é a coisa mais importante de tudo, é a dignidade, é o respeito por ela, se a gente quebra isso, a gente quebra tudo, as pessoas tem que olhar para ti e te respeitar, só isso, onde você não se respeitar, onde as pessoas não olharem para ti e te valorizar, pode esquecer, porque aí você quebrou algo muito grande, as pessoas tem que olhar para ti e dizer, essa mulher é floida, agora no final de tudo eu quero que você analise todo o teu relacionamento com esse cara, avalie se vale a pena, se você quer esse homem de volta, se esse homem tem maturidade para ser seu, se ele vale a pena, antes de você voltar e ele pedir para você voltar, pensa se vale a pena voltar, pensa se vale a pena continuar, pensa se você quer dar uma oportunidade, e não agarrar a oportunidade que ele está te dando, porque às vezes é só cotovelo doído, medo de perder, ego furado, e aí você volta, o cara faz a festa, pensa, quem avalia, quem dá, chance é a mulher, nunca o homem, entendeu? Grande beijo, amor e paz.